Algumas coisas mais esporádicas, mas foi aí que eu conheci o Flow e a Mai começou a campanha contra o Xbox Mil Graus porque a gente tinha... Eu fiquei muito puta. Foi mal. Você tem todo o direito de ficar puto, todo mundo tem todo o direito de ficar puto. E a Maiara, no início eu comecei muito com medo, então o Xbox Mil Graus aconteceu na segunda e terceira semana do Sleeping e na segunda semana a Maiara já tirou 80 mil reais da Sarah Winter, dos 300 do Brasil. Também fiquei puta. E daí veio o caso do Xbox Mil Graus e, meu, a gente tava naquela empolgação do Sleeping, tudo dando certo. Falou, mano, vamos pra cima, vamos denunciar. E, tipo, hoje eu sei que é muito difícil você derrubar um canal no YouTube, quase impossível. E tinha uma conivência ali muito grande do Xbox Nacional, né? De fingir que eu não tava vendo. É, eles lançaram até uma nota. Se eu não me engano, os caras, os ativistas que estavam ali do movimento gamer lutando, tiveram que mandar um e-mail pro CEO do Xbox Internacional pra avisar, meu, tá acontecendo isso no Brasil, pra daí os caras voltarem atrás, sabe? Isso, pô, repercutiu no mundo. É, isso virou um caso no mundo, sim. Eu acho que, eu sou muito contra dar espaço, eu sou muito na visão do Cauê Moura, mas eu acho que se você for dar espaço, tem que fazer um rolê meio que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos, que quando ele tava começando a mentir, a imprensa, em vez de deixar, falou, meu, eu vou cortar, tipo, que é o confronto, tipo, mas não é um debate, porque eu não vou debater se a cloroquina cura ou não pessoas, porque ela não cura, entende? Tipo, posso debater outra coisa, libera, tipo, vamos privatizar alguma empresa. Aí sim, é um debate sobre política, né? Mas se algo é ou não é comprovamento científico, não, cara. Tipo, tem ciência, tem pessoas que estudam a vida inteira pra... Tem um consenso, né? Tem um consenso científico pra dizer isso. Então, eu acho que, assim, na minha visão foi um pouco errado, porque... Mas quando eu vi, eu acho pra vocês foi muito bom, porque, tipo... Não, vou ser sincero. Vocês estouraram e... É, mas isso... Mas eu acho que vocês confrontaram, assim. É, eu também achei. Mas teve um... Assim, pra mim, não é um bagulho que eu quero fazer de novo. Não porque... Por causa de polêmica, não é que eu tenho medo disso, mas é que a vibe não foi maneira, entendeu? Eu não quero ser o cara que fica apontando o dedo nos caras, né? É, eu não quero ter que ficar botando as cagadas do cara na TV pra ficar... Confrontando. É, e aí que tá o problema, né? Você não pode conversar, normalmente, com uma pessoa que faz esse tipo de coisa. Exato. Mas você também não pode ficar o tempo inteiro colocando a pessoa na parede, assim. Sabe? Porque aí você não vai educar essa pessoa, entendeu? Sim. Quando você coloca uma pessoa na parede, você não educa ela. Ela vai recuar. Ela vai recuar, exatamente. Se armar. E do nosso ponto de vista, pegar e varrer esse cara pra baixo do tapete também não vai ajudar muito. É, é o que a gente faz, né? Todo mundo fala, meu, tipo, alguém faz muita merda. A galera fala, meu, esquece. O Slipinha, ele faz ao contrário. Ele vai lá e joga esse comportamento, fala, ó, isso daqui tá acontecendo e quem tá pagando por isso são essas empresas. Então, tipo assim, essa pessoa talvez não vai fazer nada, não vai ter... Tipo, ela vai continuar fazendo. Eu não ligo sabe o que tá fazendo. Não tô aqui pra convencer ninguém, né? Mas o problema é, tipo, o Exato Mil Grau ganhava dinheiro fazendo aquilo. Tipo, o problema é isso. O problema é a pessoa falar que você colocar água sanitária no ânus de uma criança autista vai curar. É, no cu. Vai curar essa pessoa e a pessoa vender um livro e ganhar dinheiro com isso. Isso é um absurdo. Fazer palestra. Essa é a nossa visão. Não que pode continuar falando porque é muito perigoso quando você tá falando de saúde pública, né? E o racismo é o discurso de ódio mais óbvio, né? Tipo, os caras, a gente tava assistindo hoje, os caras falaram, meu, tipo, na verdade a gente tava falando que enquanto os brancos estavam indo pro espaço, os negros estavam brigando por direitos. É óbvio que não foi aquilo. Aí eu dei risada. Eu falei, gente, vocês não falaram. Eles tentaram achar, eu acho que eu até falei na conversa, tentaram achar o jeito mais bonitinho de pintar a interpretação possível. Mas quando é claro que você tá falando, ó, os brancos aqui, foda... Qual é a primeira coisa que todo mundo pensa quando vê aquela porra? Qual é a primeira coisa? Se você olhou aquilo ali e a primeira coisa que você viu não foi isso, então você é muito puro de coração. E aí foi uma coisa que a gente mapeou, tipo, nesse caso, a gente tava no início do sleeping e eu que sugeri, inclusive, né, que nem o Léo falou, mas a gente mapeou, assim, eu sabia que eles tinham um comportamento odioso, assim, há muito tempo atrás. Eu achei um X-Box, eu tinha um X-Box, eu cheguei a curtir essa página, aí tipo, eu vi que era um rolê meio pesado. Eu achei prints, assim, antigos deles fazendo misoginia com meninos que jogavam junto ali na equipe e eles incentivavam isso, sabe? E as pessoas que jogam com eles eram incentivadas a ter aquele comportamento. E aí que tá, né? O discurso de ódio e a liberdade de expressão estão muito ali na limiaridade. Mas quando você incita o ódio, você pode estar falando ali, ah, eu quero que invadam o Capitólio. Isso é um problema. Você tá falando pra invadirem o Capitólio. Quem vai pegar e invadir o Capitólio? Não é você que tá falando. Mas eu posso falar que, putz, às vezes eu sinto vontade de invadir o Capitólio. Mas aí tu não vai fazer um comício e falar pra invadir o Capitólio. Não, não, eu acho que esse nem é o caminho correto pra mudanças na nossa sociedade atual. Eu acho que é através das instituições, apesar de eu ter um descrédito imenso sobre elas. Mas, assim, eu entendo o que vocês estão falando. O lance do X-Box McGraw que você falou, assim, que eles tinham todo um histórico. A gente sabia disso. Quantas vezes eu vetei? Sim, sim, é o que convenci. Eu sou meio porra louca nesse sentido. Você é mediador aqui. Não, não. Acho que esse episódio foi importante pra mim, porque me fez entender qual que era o verdadeiro propósito de existir esse programa aqui, tá ligado? Mas, antes disso, eu pensava assim, cara, eu vou chamar os caras que eu quero conversar só, tá ligado? Não tem essa de conversar com os caras porque, sei lá, porque é importante socialmente, tá ligado? Mas, nesse episódio aí, conversando pra caralho com eles, acabei, com ele, com o Jean, acabei sendo convencido e enxerguei o que eu acredito que é o nosso verdadeiro propósito. E se você tá falando deles terem um histórico, isso é 100% verdade, porque vários amigos, mas não são os jornalistas verificadinhos do Twitter que vieram falar comigo. Tipo, eu tenho um amigo pessoal que ele foi atacado pelos caras sistematicamente desde quando eles começaram, tá ligado? Então, é um bagulho que, assim, eu sabia disso. Eu sabe, assim, quando surgia esse assunto entre nós que trabalhamos com isso, era sempre caralho, esses caras aí são vacilão. E a Xbox respaldando a vida inteira, que esse é o problema. A Xbox fingindo que aquilo ali não tava acontecendo. É que eles não queriam matar a maior comunidade de Xbox, que tinha. Cara, é, eles falaram que era um canal de mais... Mas você acha que não estraga a imagem? Eu acho que estraga, mas eu acho que eles não tão nem aí. Eles falaram que eles eram um canal que mais streamava, alguma coisa assim, na entrevista de vocês, né? Não sei se é verdade, mas obviamente. É possível, porque os moleques eram... Assim, é uma coisa que a gente trabalha diariamente, sabe? Empresas, assim, preferindo lucro do que, sabe, é... Por isso que a gente é chato. Ficar com seus valores, sabe? Então, se você prega uma coisa, você tem que fazer essa coisa. Ou você tá mentindo também, sabe? E a gente nunca pediu boicote pra empresa. A gente nunca vai pedir. A gente só fica assim, tipo, meu... Você promete isso e faz isso. Você tem que me responder. Se você vai responder sim, ok. Mas se você vai me responder não, eu quero a resposta. Bom, mas quando você faz isso, você sabe que um boicote entra no jogo. Não, porque eu não vou lá e falo no encontro. Cara, aí vai depender da pessoa, né? Tipo assim, se eu sou um consumidor e eu não concordo com aquilo, eu vejo o posicionamento da empresa e eu decido se eu quero comprar ou não, né? Sim, sim. Depende se o que ele faz é realmente tóxico, porque aí o boicote vai pegar força. É, minha mulher deu uma pirada com o Madeiro, por exemplo, porque teve uma época que eles... A fábrica do Madeiro em Ponta Grossa. É? É. Eles estavam... Parece que teve um lance de dar uma puxada de saco no Bolsonaro aí, tá ligado? E ela entrou numa de porra, isso aqui rolou, então eu não vou mais comer no Madeiro. Ela aguentou? Não, não. Não, mas quanto tempo durou o boicote? Durou só até a gente descobrir que dava pra comprar com facilidade aqui em São Paulo.